Eu estou aqui na estação do metrô, no terminal do Jabaquara. É aqui que inicia-se a operação de lavagem e manutenção do metrô na madrugada. Você vai conhecer hoje o trabalho que se faz debaixo da terra para que o metrô possa, no dia seguinte, funcionar adequadamente. Você vai conhecer os operários e as situações que envolvem essa manutenção de madrugada. Esse caminhão, por exemplo, ele tem, como você está vendo, uma garra que pega no trilho para poder fazer o circuito e o trajeto em cima dos trilhos debaixo da terra. Vamos lá? Então, vamos lá. Aqui começa, então, a nossa operação dessa madrugada. Registrando para você o que acontece debaixo da terra de São Paulo, na manutenção do metrô. Bom, e lá vamos nós, então, pelo passeio no interior da terra. Aqui começa o metrô. E a primeira estação que nós vamos ver a limpeza ali, o que é? Jabaquara. Já é o Jabaquara. O que é que nós vamos fazer aqui agora? A partir desse momento, nós vamos começar a se deslocar e acompanhar os vários serviços de manutenção. O primeiro qual vai ser? Aqui no Jabaquara tem a manutenção de máquina de chave. O que é que é isso? É o aparelho de mudança de via. Então, nós temos um pessoal que faz a manutenção preventiva. Pelo que eu entendi, essa máquina, ela puxa esse trilho para lá ou para cá. Consequentemente, se o trem vem aqui em cima e esse trilho encosta aqui, o trem vai na direção daqui. Se esse trilho chega para cá, o trem vai na direção de lá. Quem é aquele pessoal ali? O pessoal de inspeção de via. Por que é que eles inspecionam? Porque o pessoal, todos os dias, fazem trechos de via. Inspecionam o terceiro trilho. Se há alguma quebra em algum isolador, trincas no trilho. Olha lá o próximo passo agora. Agora? Agora nós vamos ver uma lavagem de via e limpeza também. Olha o que é aquilo ali. Isso aqui é o que nós vamos chamar. É a vôndula que a gente chama de vôndula que faz a lavagem de via. Ah, então deixa eu mostrar para... Olha lá, lá atrás, olha lá, lá, lá. Aqui é a manutenção da seccionadora também, lá na leste. O que? A manutenção da seccionadora, que a gente vai ver lá na leste-oeste. O que é isso? Seccionadora são equipamentos, é um seccionador de via mesmo. Por que é que ele freou desse jeito aí? Essa aí é a manutenção de luminária. Ah, manutenção de luminária. O que é o meu defeito, ele troca a própria luminária. Você vê que é um veículo que tá... É, o veículo também anda como os outros, como se fosse um trem. Pra baixo, meu filho. Aqui é a estação de São Judas. E segue a nossa viagem pelo interior da Terra. Hoje, você está vendo como é que se faz a manutenção do metrô de madrugada. Vamos continuar, vem junto. Aqui, é tudo muito exprimidinho. A limpeza de estação feita pela brasa rica. A limpeza feita da estação feita pela brasa rica. Fora da via, né? Fora da via. Fora da via. A plataforma desta... A que horas termina tudo? Quatro e meia, fim de... Quatro e meia, acaba tudo. Quatro e meia, acaba tudo. Como é que você sabe que não tem ninguém na via? Ah, nós temos um sistema de senhas. Senhas? Senhas. E eu recebo a comunicação de a lado e por telefone. Todo mundo. Todo mundo, quando sai, entra em contato comigo. Ou pessoalmente, ou por áudio, ou por telefone. E como é essa senha? São números que a gente inventa diariamente. Entendeu? Como é muito perigoso ficar alguém na via, eles têm uma senha, que eles mutam diariamente. E cada funcionário que sai, se comunica com ele, dizendo o número ou a senha. É isso? Exatamente. E aí ele fica sabendo se todo mundo saiu ou não. É isso? Exatamente. Se alguém ficar, morre. Não, não morre porque eu vou atrás mesmo. Não liberaria enquanto todo mundo não fizer for. O que eles estão fazendo? Esse grupo está fazendo... Apertando os parafusos? Torque de via que a gente se chama aqui. Ou seja, apertando o parafuso. Apertando o parafuso. E ao mesmo tempo, eles checam também a bitola. Aquele negócio amarelo ali é o... Uma tira efonadora. Hã? Uma tira efonadora. O que é isso? É uma máquina para apertar o parafuso. Ah. Eles fazem um aperto e ao mesmo tempo, eles checam a bitola da via. Por quê? Pode modificar a bitola? Exatamente. Você tem que manter um... 1,60, né? 1,60. Mas... E ela diminui ou aumenta? Você pode ter uma pequena variação, né? Com a passagem dos trens. Então é feita a correção. Liberdade. Para quem assistiu a gente na reportagem que nós fizemos sobre o Shield, aqui está um túnel inteiro feito pelo Shield. Agora você já fica sabendo como é que fica pronto. Aqui está sendo feita a manutenção. A extensão do bloqueio, né? Essas catracas precisam ser revisadas diariamente. Você trabalha quantas horas na madrugada aqui? Bom, a preventiva de bloqueio pode ser da meia-noite até as nove horas da manhã. Mas a gente na estação fica até mais ou menos assim para não atrapalhar a operação. Aqui está sendo lavada a estação por um grupo de moças, né? E tem uns rapazes também. Mas é um trabalho comum. Só que você nunca tinha visto, né? Eu ainda vou mostrar para você daqui a pouquinho o treinamento dos paraplégicos. O que é o nome da senhora? Maria Helena Menezes de Souza. Você é casada ou não, Maria? Estou casada. E trabalha sempre de madrugada? É, sempre de madrugada. E o marido fica dormindo no frio lá? Não, não. Eu sempre achei que todo equipamento comunitário deveria ter uma condição de atendimento de deficientes físicos. O metrô ainda não tem porque, por exemplo, para um paraplégico seria muito mais fácil ter uma rampa. Mas parece que eles têm treinamento adequado para que os funcionários possam auxiliar esse tipo de deficientes. Eu vou até experimentar pessoalmente. Agora, se me deixar cair eu vou até... Eu... Vamos lá, né? Eu sou um repórter se eu tenho a obrigação de fazer... Vou subir, amigo. Já fiz coisas piores que essa. Vocês estão treinando direitinho ou é turma nova aí? Vamos ver, né? Atenção que vai dar um tranco na tua escada aí. O paraplégico se segura. O paraplégico segura a volta. Para ela não andar. Para ela que chegar na escada você fixa a roda. Ah, tá legal. Então, eu... Quando chegar na escada eu vou fixar a roda. Qualquer coisa... Hum... Bora. Então, vamos lá. Você vai ficar inclinado. Certo. Agora, se travar. Trava a cadeira. Travei. Certo. Você vai descer nessa posição. Até lá embaixo. Estou fazendo força aqui para travar a cadeira. Ela não está rodando. Posso até confessar e garantir que foi uma manobra sutil. E agora eu largo a cadeira e... Aí na frente você está vendo aquele foguinho ali é um trem esmerilhador. Ele vem esmerilhando o trilho para quê? Fazer o reperfilamento. Para ficar mais o quê? Para ele ficar reperfilado. Se você tem problema de desgaste, então você usa o trem esmerilhador para tornar novamente fazer o perfil do trilho. Certo. Bora! Onde é o ponto final que a gente vai agora? O ponto final nosso vai ser em Belém. No Pátio Belém. Aonde? No Pátio Belém. É? Está longe daqui? Não. É a próxima estação depois de Bresser, né? Bresser é essa agora? É essa agora. O que é que significa o que vocês estão fazendo? Bom, nós estamos preparando um trilho que vai ser feito a soldagem, meditamento, preparação e continuamente vai ser feito a produtividade na via. Esse trilho que eu estou vendo aqui então? Sim. Esse trilho aqui, ele ainda não foi colocado no lugar dele? Não, não. Ele está sendo preparado e amanhã nós vamos efetuar a soldagem. Vai ser sempre uma substituição. Vai ser importado o trilho com defeito da via e colocado esse novo e feito uma nova soldagem. Então é isso. Esse trilho aqui vai ser colocado no lugar desse outro, desse aqui, que está com defeito. Então hoje eles vão soldar fora do lugar e amanhã eles tiram o trilho velho e põem o trilho novo. quanto tempo que é agora isso aí? Para correr a solda, aquecer e correr máximo de dois minutos. Agora? É. Depois que for a solda vamos ter uma preparação de cinco minutos que vai ser o corte de cinco a seis minutos para cortar a solda. Esse aparelhinho mostra se essa solda tem porosidade ou não. No caso que ela tenha porosidade eles vão trocar essa solda. de cinco a seis minutos e amanhã e amanhã vai ser o corte 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 vai ser o corte e amanhã vai ser o corte e amanhã vai ser o corte vai ser o corte e amanhã vai ser o corte vai ser o corte E nessa altura soltou? A solda está fundida agora. Agora vai se dar um tempo de seis minutos para ver o cortamento, vai cortar a solda. Uma maca hidráulica vai cortar, deixar no perfil do trilho. Depois vem o esmerilhamento, ou seja, o acabamento assim. Aí ela está pronta. Agora a parte de solda está pronta? Está pronta. Eu tinha prometido a você que a gente ia ficar debaixo da terra para reconhecer o trabalho de manutenção que o pessoal do metrô faz diariamente. Estamos chegando ao fim da nossa viagem de hoje. Vimos bastante coisa e vimos principalmente o trabalho sistemático que é realizado aqui. São pessoas que escolheram como nós escolhemos a madrugada para trabalhar. O que nós vamos fazer aqui agora? A partir desse momento nós vamos começar a se deslocar e acompanhar os vários serviços de manutenção. O primeiro qual vai ser? Aqui no Javacora tem a manutenção de máquina de chave. O que é isso? O aparelho de mudança de via, então nós temos um pessoal que faz a manutenção preventiva. O problema é o defeito, ele troca a própria luminária. Você vê que é um veículo que está... O veículo também anda como os outros, como se fosse um trem. Para baixo, meu filho. Aqui é tudo muito exprimidinho. O teto se bobear... Bate aqui. O que é isso? É uma máquina para apertar o parafuso. Ah. Quando eles fazem um aperto, ao mesmo tempo eles checam a bitola da via. Para quem assistiu a gente na reportagem que nós fizemos sobre o Shield, aqui está um túnel inteiro feito pelo Shield. Agora você já fica sabendo como é que fica pronto. Eu sempre achei que todo equipamento comunitário deveria ter uma condição de atendimento de deficiências físicas. Você vai ficar inclinado. Certo. Agora, você trava a cadeira. Travei. Certo. Você vai descer nessa posição, até lá embaixo. Estou fazendo força aqui para travar a cadeira. Ela não está rodando. Posso até confessar e garantir que foi uma manobra sutil. E agora eu largo a cadeira e... E agora eu largo a cadeira e... E aí... E aí...